Eu sou Sandro Marques, degustador profissional de azeites e especialista da categoria Azeites da BRM. Hoje eu quero falar sobre quatro mitos do mundo dos azeites. Mito número um. A cor do azeite é um indicador de qualidade? É verdade que azeite mais dourado ou mais verde representa alguma característica específica de qualidade? Não. Diferente do vinho, a cor não é um indicador qualitativo do azeite, porque existem muitas variáveis que fazem com que o azeite seja mais esverdeado ou mais dourado, até mesmo a quantidade de clorofila ou de carotenoides que a oliveira produziu naquela determinada safra. Claro que um azeite muito, muito claro pode ser um indicador de baixa qualidade ou até mesmo de fraude, mas o mais importante da gente lembrar é que no fundo o importante é que azeite seja armazenado dentro de uma garrafa escura, porque o azeite é um líquido vivo, é praticamente o suco da azeitona e ele precisa ser preservado da luz e do calor. Mito número dois. Acidez. Todo mundo já ouviu algum amigo dizer que azeite melhor é aquele que tem acidez mais baixa. Mas você já perguntou para o seu amigo o que é, afinal, essa acidez? Para começo de conversa, não é a mesma acidez que a gente sente, por exemplo, pingando uma gota de limão na boca. Essa tal dessa acidez do azeite, rigorosamente, é o que a gente chama de taxa de ácidos graxos livres. O azeite é composto por longas moléculas que podem se quebrar. À medida que elas vão se quebrando, esses ácidos graxos vão se tornando livres, o que indica uma certa degradação do azeite. O problema é que esse é apenas um dos parâmetros de qualidade do azeite e praticamente ele mede a qualidade da fruta quando foi colhida. Um azeite pode ter acidez baixa e, mesmo assim, não ter uma qualidade sensorial boa. Então, na hora de comprar azeite, não adianta olhar só a acidez. Até porque, por uma convenção internacional, qualquer azeite com taxa de acidez inferior a 0,8 já é um azeite extra virgem. Mais que a acidez, é importante olhar o frescor, a data de produção, a data de extração. Porque azeite, quanto mais jovem, melhor. Mito número 3. Não pode fritar com azeite, porque o azeite vai perder as suas propriedades ou vai fazer mal para você. Não é verdade. A gente pode, desde fazer um refogado simples de legumes, como pode também fazer fritura por imersão. Fritar batatinha, fritar coxinha. Aliás, batata frita no azeite de qualidade é uma iguaria incrível. O azeite tem um ponto de fumaça alto, ou seja, ele precisaria aquecer muito para se degradar. Como todo óleo, o problema está no reaproveitamento muito constante para outras frituras. Aí, como qualquer gordura, ele vai degradar mesmo. Mas pode fritar o que você quiser no azeite, que só vai fazer bem para você e para o alimento que você está fritando. Mito número 4. Eu vivo ouvindo a pergunta. É verdade que azeite grego é o melhor do mundo? E eu sempre respondo. É verdade. Desde que você esteja na Grécia. Uma das principais qualidades do azeite é o seu frescor. Portanto, um azeite local que não viajou muito, nem passou por processos muito longos de armazenagem, sempre vai estar mais íntegro nas suas qualidades sensoriais e também nas suas propriedades para a nossa saúde. Por isso, o melhor azeite é o azeite sempre mais de perto de você. Esse é um grande motivo para a gente consumir os azeites brasileiros. Agora que a gente desmistificou os azeites e que você já sabe que azeites locais tendem a ser melhores, vai lá no site da BRM, porque lá você vai encontrar o Brasil que você precisa experimentar.